Olá, minha senhora! Olá, minha senhora! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Agora eu peço licença pra entrar na sua casa, no seu estabelecimento comercial, onde quer que você esteja, pra te trazer muita, mas muita informação e, claro, te fazer companhia neste comecinho da manhã. Põe meu galinho pra cantar aí! Põe meu galinho cantando, põe meu lojinho pra mim. Que horas são aqui em Paranabaí? 7 horas e 30 minutos e nós estamos começando mais um Primeira Hora nesta sexta-feira, fim de semana chegando, hein, produção? Põe a musiquinha pra mim de fim de semana. Tá aí, ó! Fim de semana começou! E como é bom ter você ligadinho aqui no Primeira Hora, como é bom te fazer companhia. Acorda, Maria Bonita! Levanta, vai fazer o café. Por falar em café, deixa eu já pegar aqui a minha canequinha, tomar aquele meu cafezinho gostoso. E hoje tem muita informação, gente! Hoje tem muita informação, um programa repleto de informação. Ah, e lembrando que hoje nós vamos fazer o sorteio no finalzão da hora, né, produção? É um convite? Nós temos um convite VIP pra te presentear. Show do Pedro, Paulo e Alex. Põe pra mim a música do Pedro, Paulo e Alex aí. Tá aí os meninos, ó. Pedro, Paulo e Alex ao vivo neste sabadão, neste fim de semana aqui em Paranabaí. E nós temos uma, hein? Um convitão aí pra te presentear, pra você ir lá, festejar, fazer a festa com o pessoal lá, né? Obrigado, obrigado pela sua companhia, o seu carinho. Vamos seguindo, vamos seguindo com muita, mas muita informação. E hoje tem, hein? Hoje tem dancinha! O TNG me mandou mensagem dizendo que se eu não dançar, ele vai tirar a chacota com a minha cara. Então, hoje no finalzão do programa, vai ter dancinha sim. Pra quem esperou a semana inteira, no finalzão da hora, aqui no finalzão do nosso programa, nós vamos fazer um dancinho especial. Vamos fazer um dancinho especial. Vamos fazer Pedro, Paulo e Alex? Não, o que que nós vamos fazer? Ah, tá, nós vamos fazer aqui, ó. Hum, então tá bom. Então tem dancinha, fica ligadinho aí. Fica ligadinho, tá bom? Quero mandar um abraço especial a você, minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador, você que tá chegando agora, você que está saindo pra trabalhar também, tá saindo bem acompanhado comigo aqui, ó, Rodrigo Lucas, no Primeira Hora, girando com muita informação da região noroeste do estado, tá bom? E olha, a gente já começa trazendo informação porque dois homens foram presos por contrabando em Santa Isabel do Ivaí. Põe pra mim a imagem, olha só, você vai vendo esse carro aí, ó. A prisão aconteceu na noite de quarta-feira. Os policiais militares da Rotanda, a terceira companhia independente de polícia, realizaram uma abordagem, é um veículo, esse veículo que você vai vendo aí, lá na cidade de Santa Isabel do Ivaí. Dentro do veículo, olha só, localizaram uma carga de pneus e cigarros contrabandeados do Paraguai. E não é pouco cigarro não, gente, aí nas imagens aí, ó, não é pouco cigarro não, é muito cigarro, muito cigarro mesmo. Dois homens, um de 29 e outro de 26 anos foram detidos e com eles uma carga de 56 pneus e 64 pacotes de cigarros que agora vão ser encaminhados pra Receita Federal em Maringá. Olha, uma grande, uma grande apreensão. Aliás, essa semana inteira nós trouxemos aí grandes apreensões da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal, parabéns aí os agentes de segurança, trabalhando bastante aqui na região. Põe pra mim de novo, ó, esse cara aí, ó, se deu mal, foi pego pela polícia e agora vai ter que arquear com as consequências, está à disposição da justiça. E ontem eu trouxe a informação aqui, né, de um ladrãozinho pé de chinelo que foi roubar uma casa e ficou entalado na janela da residência. Isso foi lá em... Tamboara? Não, onde é que foi mesmo? É... Não me recordo a cidade que foi. Mas olha, pasmem os senhores, aqui em Paranabaí, quando eu disse que acontece só coisas bizarras, olha só, um peixe foi furtado por um homem do Lago do Jardim do Japonês, do Centro de Convivência do Idoso, na tarde do último domingo, no Jardim São Jorge, aqui em Paranabaí. Põe pra mim as imagens do malaco aí. Olha aí, você vai vendo as imagens, ele chega e já vai direto pra dentro do lago, né? Vai direto pra dentro do lago. Eu não sei como é que ele pescou esse peixe, eu não sei como é que ele conseguiu. Era a maior carpa que existia ali, que estava ali no momento, né? Ele pegou essa carpa, mas mal sabia ele que carpa não dá pra comer. Ah, produção, ou eu tô enganado? Posso estar enganado, né? De acordo com a coordenadora do Centro, a Beatriz Guellen, o homem pulou a cerca, entrou no lago e furtou a maior carpa do local, que tem aproximadamente 80 peixes. Ele teve tempo de chegar lá, de escolher qual peixe ele ia pegar, na maior tranquilidade. Mas mal sabia ele, o malaquinho aí, ó, mal sabia ele que ele estava sendo filmado. As câmeras de segurança lá do CCI flagraram tudo. No dia do ocorrido aí, como eu disse, né, as câmeras registraram o momento em que um homem realiza esse furto. Nesse vídeo, que foi publicado na fanpage da instituição, é possível verificar que a ação durou pouco mais de 3 minutos. Ele foi rápido, né? Nessa postagem também, a entidade lamentou o ocorrido. Lá estava assim, abre aspas, o triste não é o prejuízo financeiro. Aliás, este é o de menos. O que chateia é que todos estavam acostumados a visitar o lago, apreciar a natureza da beleza dos peixes, e agora sem o seu maior exemplar. O texto dizia aí numa rede social que foi postada. A equipe do Centro de Convivência do Idoso registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e segue aguardando a identificação do indivíduo aí, ó. Esse malaco aí, ó. Se você conseguir reconhecer esse malaco, se você souber quem é esse indivíduo aí, entre em contato imediatamente com a polícia, tá? Ligue 181, faça sua denúncia anônima, ou então ligue 190 aí, ó. Pode ligar, faça sua denúncia anônima. Põe pra mim a imagem, eu não sou importante aqui, importante é a notícia. Dá pra mim a imagem lá, olha só, olha lá. Ele entra como se não quisesse nada, né? Entra, olha pra um lado, olha pro outro, vai direto no laguinho e consegue pescar a capa. Infelizmente, como eu disse, né? E eu venho dizendo aqui sempre, Paranavaí tem se tornado o anto de notícias bizarras. Trouxe aqui também essa semana um ladrãozinho que furtou um vestido de noiva aqui em Paranavaí, né? Agora, se virar moda, já pensou nessa? Já pensou? Se tiver um laguinho na sua casa, o bandido for lá pra furtar. Mas vai ver, tava com fome, né, produção? Vai ver, tava com fome, podia comer um peixinho assado, peixinho frito. Aí falou, opa, lá no centro de convivência tem peixe. Mas ele tava muito enganado. O centro de convivência tinha câmeras de segurança e flagrou a ação. E agora, ó, põe pra mim. Agora você aí, ó, vai ser entrega à polícia, com certeza a polícia vai conseguir logo mais, logo menos, colocar as mãos nesse indivíduo, nesse vagabundo que entrou ali e roubou aí a capa do laguinho do CCI ali. Vamos seguindo, e olha, um caminhão pegou fogo na noite de quarta-feira na BR-376, próxima a Marialva. Olha as imagens que nos chegaram aí, imagens impressionantes. Você vai vendo, o caminhão ficou todo destruído, totalmente destruído. As chamas pegaram ali a gabine, pegaram a carroceria, enfim, não deu pra salvar nada, infelizmente, né? Após o caminhão ficar totalmente destruído pelo fogo, esse fogo começou também a se espalhar pelo meio do mato ali, e quase causou um acidente maior. Você vai vendo nas imagens o pessoal da Via Par aí, tentando conter as chamas ali, tentando apagar o incêndio. Essas imagens foram nos enviadas aí por nosso grande colega, grande parceiro, que mandou essas imagens pra gente, o meu amigo Eliandro Notícias. Alô, Eliandro, um abraço pra você, meu querido. Obrigado, obrigado pelo carinho também. Grande Eliandro, grande parceiro nosso aqui, ele enviou essas imagens pra gente. Olha só, imagens impressionantes. Pode ter sido, pode ter sido uma falha no motor, pode ter sido alguma falha mecânica, não deu tempo nem do motorista quase sair do veículo ali, de acordo com informações. Ele saiu correndo, só deu tempo de ligar pros bombeiros aí, ligar pra Via Par, a Via Par veio imediatamente, já conseguiu ali estancar o fogo, e com a chegada dos bombeiros, o fogo já estava controlado. Mas impressionante, as imagens impressionam, graças a Deus, o motorista conseguiu sair a tempo, saiu ileso aí, né, desse incidente ali na BR-376, próximo a Marialva. Vamos seguindo, deixa eu aproveitar pra mandar um abraço especial, o meu amigo Elielton, grande Elielton, ele que sempre manda mensagem pra gente também aqui. Manda um abraço pra mim, tá mandado o seu abraço, tá bom? E ó, vai deixando o seu número aqui, porque no finalzão do programa, tem sorteio de um convite pra área VIP. Neste sabadão, tem Pedro, Paulo e Alex, no Parque de Exposições em Paranavaí, e você é o nosso convidado, tá bom? Então, chama todo mundo pra deixar o seu número aqui, porque no finalzão da hora, eu vou sortear, eu vou ligar pra você, tá? Pra sortear aí, um convite do Pedro, Paulo e Alex, tá bom? E vamos seguindo com informações aqui no Primeira Hora. Gente, você pode participar, mandar a sua sugestão, a sua reclamação aqui, ó, 998447735, telefone liberado pra você participar comigo. E por falar em participação, produção, ontem nós recebemos umas imagens aqui do banheiro da Praça dos Pioneiros. É, a, a, a degradação que estava o banheiro da Praça dos Pioneiros. Põe pra mim as imagens, as imagens que nós recebemos hoje. Olha só como é que tá o banheiro da Praça dos Pioneiros. A Prefeitura foi lá, a Prefeitura fez a, a limpeza do local, quero aqui agradecer ao secretário, quero agradecer aqui ao prefeito, mandou lá o pessoal que fizeram a limpeza. E agora coloca pra mim as imagens desta praça. Essa praça aí é lá no São Jorge, né, produção? É a Praça do São Jorge. Olha só como está a Praça do São Jorge. Mas isso aí, pessoal, é o seguinte, a Prefeitura vai lá, a Prefeitura faz a limpeza do local, e dois dias depois, tá desse jeito aí que vocês estão vendo. nas imagens. A Prefeitura vai lá, faz a limpeza, mas não dá, né? Eu não sei o que se passa na cabeça desses cidadãos, né, entre aspas, porque morador de bem ali do Jardim São Jorge não vai fazer isso. Morador de bem nunca vai deixar o banheiro nesta situação. Vai cuidar, porque é como eu disse ontem, é dinheiro que sai do meu, é dinheiro que sai do seu, é dinheiro que sai do nosso bolso. É por isso que nós temos que cuidar, tá? Põe pra mim, põe pra mim o servidor falando sobre esse assunto. Põe pra mim, põe o vídeo. Acha nova, ó, dá pra dar descarga agora, ó. Acha nova. Agora amanhã a gente vai vir fazer a limpeza e entregar pros munícipes 100%. Aí vamos ver o que o pessoal vai postar lá. Nós vamos fazer lá, a prefeitura faz o serviço dela. Agora estamos precisando dos munícipes ajudar. Só colaborar, não quebrar. Limpar a gente limpa. Tá aí, né, gente? São palavras de um servidor que trabalha, que faz a limpeza, mas tem que voltar pra fazer a limpeza depois de dois dias por conta de vândalos que estão aí passando pelas praças e estão ocasionando esse tipo de ação. Põe pra mim as imagens, olha aí. Você vai vendo nas imagens, tá? Agora eu quero que você coloque pra mim, produção, as imagens depois de limpo, o banheiro depois de limpo. Tem aí? Põe pra mim aí, ó. A prefeitura vai lá, faz a limpeza, deixa tudo limpinho e aí vândalos vão lá e utilizam o banheiro de forma irregular, né? Deixa o banheiro nessa imundice que estava como eu trouxe, né? Eu quero dizer pra você, cidadão de bem, você que utiliza o banheiro da Praça dos Pioneiros, você que utiliza o banheiro aí da Praça dos Expedicionários, né, lá no São Jorge? Da Praça dos Expedicionários, cuide, tá? Cuide e zele pelo patrimônio público. O patrimônio é nosso, tá? Se você vê alguém roubando e depedrando... Ah, aliás, aliás, o pessoal da prefeitura relatou que as torneiras estão sendo roubadas. As torneiras, gente, estão sendo roubadas. É isso mesmo. Então, você morador de bem, você que utiliza... Eu sei que ali na Praça dos Expedicionários, ali no... Acho que é no São Jorge, né? Na Praça dos Expedicionários do São Jorge tem vôlei. Eu sempre passo por lá, quando eu vou na casa dos meus parentes, lá no Jardim São Jorge, o pessoal tá jogando vôlei lá, o pessoal tá fazendo atividades. Então, é uma praça que tem o movimento. Então, você, morador de bem, se você ver atitudes como esta, ligue. Ligue pra guarda municipal. Avise, né? Ou então, se você ver alguém, tira uma foto, né? Liga pra guarda, que o pessoal vai lá e vai enquadrar esses vagabundos que estão fazendo esse tipo de ação ali no Jardim São Jorge. E não só no Jardim São Jorge, hein? Todas as praças estão sendo alvos disso. É porque o banheiro fica 24 horas aberto ali, e o pessoal vai lá, talvez até usam drogas dentro dos banheiros, né? Fazem essa anarquia. Põe pra mim as imagens do banheiro da Praça dos Pioneiros. Aí, ó. Olha só o banheiro da Praça dos Pioneiros como estava. Põe a imagem agora como ficou. Olha aí, ó. Como é que ficou. Põe da Praça dos Expedicionários pra mim como estava. Até com a plaquinha de interditado estava o banheiro. E a prefeitura foi lá, limpou o banheiro e os moradores não aguentam mais esse tipo de atitude. Então, tem que cuidar. É importante que você cuide, que você exele pelo patrimônio público. Vamos nessa! Tá na hora de tomar meu cafezinho. E você em casa? Já preparou o café? Tá saindo pra trabalhar? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Primeira Hora, o seu primeiro telejornal informativo do dia. Você acordando bem informado, bem informada com as notícias girando aqui a região noroeste. Se é notícia, a equipe do Primeira Hora do Paraná vai em destaque vão estar no local e vão trazer pra você todas as informações, tá bom? Vamos seguindo por aqui trazendo mais informações porque a Polícia Civil do Paraná cumpriu na manhã de ontem 50 mandados judiciais contra um grupo suspeito de vender ilegalmente. Para, para, para. Para aí! Essa notícia é verídica? É isso mesmo que eu tô lendo aqui? Olha, eu fico abismado com essas coisas. Nem depois da morte o cidadão tem sossego? Cidadão morre, a família vai lá, quer comprar um lugarzinho pra enterrar, chega lá, não consegue comprar porque o morador aplicou o golpe, porque o cara lá que tava vendendo aplicou o golpe. É isso mesmo? Isso foi lá em Biporã? O vereador da cidade e o diretor do cemitério estão entre os alvos, hein? Atenção! Atenção você de Ibirbiporã! Você que me assiste nesse momento! Segundo a polícia, a investigação apurou que a quadrilha chegava a retirar ossadas de pessoas que foram enterradas ali no local e descartava os ossos em lugares irregulares. E depois, os terrenos eram vendidos. Ao todo, 13, 13 pessoas tiveram prisão temporária decretada e 22, é isso mesmo? 22 mandados de busca e apreensão cumpridos ali em Londrina e Ibirbiporã. Outros 15 mandatos relacionados a sequestro de bens adquiridos com dinheiro do crime devem ser cumpridos também. Entre os bens estão automóveis, imóveis, você vê, era uma quadrilha especializada nisso, né? O líder do grupo, de acordo com as informações, seria o diretor do cemitério que ocupa um cargo público no município, além de ser comissionado como diretor do cemitério. Que coisa, gente! Que coisa! Vereador suspeito de envolvimento no esquema teria como função indicar a compra dos terrenos a terceiros e empresários e representantes de duas funerárias também são investigados. Você vê, é uma quadrilha que agia praticando esse tipo de coisa, né? Por exemplo, morreu um familiar seu, aí você vai lá no cemitério, se você não tem um lugarzinho ainda da família, você vai querer comprar um lugarzinho, né? E aí o que acontece? O pessoal ia lá vendia esse lugar, mas na verdade não estava nada certo, na verdade não tinha nenhum papel, não tinha nada e aí a pessoa não tinha como enterrar o seu ente querido lá. Olha só as imagens das ossadas, olha isso, cara! Que impressionante! Isso lá em Biporã, que coisa! Eu achei que eu já tinha visto de tudo, mas cada dia a gente aprende uma coisa diferente, uma coisa bizarra, uma notícia bizarra, diferente aqui no Primeira Hora. E olha, uma ambulância da Secretaria de Saúde de Humuarama se envolveu em um grave acidente na região de Ponta Grossa, na madrugada de quinta-feira. A ambulância colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão no interior aí da ambulância, no local, no momento do acidente, havia uma criança e dois acompanhantes, além do motorista, que infelizmente morreu no local. A criança sofreu um ferimento grave e os outros dois ocupantes nada sofreram. Olha só essas imagens, gente, imagens impressionantes. Do jeito que essa ambulância bateu na traseira desse caminhão aí, infelizmente, não daria para o motorista sobreviver mesmo. Bateu bem do lado do motorista, você vai vendo aí, e infelizmente, o motorista que levava, então, essa criança e outros dois ocupantes acabou morrendo no local. A criança ainda está sobre cuidados médicos, ela sofreu ferimentos graves e os outros dois ocupantes, graças a Deus, nada sofreram, né? Mas nossos sentimentos aqui, a esposa, a família desse motorista que estava aí, né, trabalhando, você vê aí, estava trabalhando, infelizmente, acabou aí nesse acidente trágico, perdendo a vida. E eu falo aqui, eu volto a falar novamente, volto a frisar a importância que tem você tomar cuidado no trânsito, principalmente nas estradas, né, nas PRs aqui na região, na BR-376 também, e essa semana foi uma semana muito violenta, né? Essa semana foi uma semana de muita violência no trânsito, muitos acidentes registrados aqui na BR-376, aqui nas PRs da região, infelizmente, acometendo muitas vidas, né? E nós acabamos de sair da semana do trânsito, né? E na semana do trânsito foi falado muito isso, sobre a conscientização que você, motorista, tem que ter na hora de pegar a estrada. Infelizmente, põe pra mim as imagens, tá aí, ó, mais um acidente, infelizmente um acidente mais grave ainda, porque é um acidente com a ambulância que levava ali as pessoas pra serem socorridas, né? Infelizmente o motorista aí faleceu nesse grave acidente. Trágico, trágico mesmo. Vamos nessa, vamos seguindo, mas já, já chegou a hora, chegou a hora de fazer o sorteio, então cruzem os dedos, você que pode se pôr com a gente, você que deixou aí o seu número aqui embaixo, cruze os dedos, porque amanhã, sabadão, tem Pedro, Paulo e Alex e como prometi, eu prometi que eu ia sortear aqui um convite VIP, tá aí, vou sortear um convite VIP agora, que número que é, produção? Fala pra mim aí que eu já vou, já vou ligar aqui, vou ligar, pera lá, tá, vamos lá. cinco toques, hein? Primeiro, vamos lá, segundo, terceiro toque, vamos lá, quarto toque, vai perder? Vai perder? Perdeu, perdeu, dá tempo de ligar mais uma vez? Dá tempo de fazer mais uma ligação, produção? Dá tempo? Então vamos fazer mais uma ligação, mais uma tentativa, esse convite tem que sair hoje, produção, amanhã é um baile, tem que sair o convite hoje, vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vou ligar mais uma vez, vamos ver se o pessoal vai me atender, pera lá, vamos lá. Primeiro toque, vamos lá, pode ser você, segundo toque, pode ser você, cruze os dedos, terceiro toque, será que não vai sair hoje? Vamos lá, quatro toques, vai lá, vai lá, quinto toque, não, 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 a gente tem que sair hoje, obrigatoriamente tem que sair hoje, se não sair hoje, eu vou pegar pra mim, eu vou pegar e vou lá no VIP, produção, então dá pra ligar mais uma? Vamos ligar mais uma, vamos ligar mais uma, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vamos ver, vai, primeiro toque, vamos lá, é Pedro, Paulo e Alex, gente, é Pedro, primeira hora, aê, até que enfim, até que enfim, produção, saiu, 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 deixa eu ver, alô, quem tá falando? Alô, é o Neto? Ô Neto, você acabou de faturar um convite, tá, pro Pedro, um convite VIP pro Pedro, Paulo e Alex, Sério mesmo? Tá feliz ou não? Ué, eu que tô, ué, muito feliz, cara, aí sim, cara, já aproveita, já aproveita e já manda um abraço, aproveita que você tá aí, já, já manda um abraço pra quem você quiser, vai, rapaz, um abraço pra todos meus amigos aí, pra vocês aí da rádio aí, muito obrigado aí pelo convite, tamo junto, tamo junto, Neto, não desliga não que a produção vai entrar em contato com você, beleza? Beleza, meu querido, obrigado, tamo junto, valeu, tá aí, saiu então, saiu o convite pro Pedro, Neto, vai conferir, e você também pode ir, Pedro Paulo e Alex, sou o nacional, chegando a Paranabaí, uma mega estrutura montada lá no parque de exposição, eu, claro que eu vou, você vai, cabecinha? Vai, né? Mas você gosta de uma festinha, né? Você não pede uma, né? Eu não vou querer aqui. E vou encerrando por aqui? Não, vou encerrando não, tem agora o desafio, o TNG me desafiou, atenção TNG, ele me desafiou a dançar aquela dancinha, é uma dancinha bem conhecida, mas eu vou, é agora? Já, já pode? Tá, tá, então vamos lá, tá procurando aí, produção? Achou? Não, não é, não é essa, não é, não é, é aquela do nirinico, que é? Dança gatinho, dança, dança gatinho, essa aí, essa aí, gente, beijo no seu coração, um abraço, que você tenha aí um ótimo fim de semana, a gente volta na segunda-feira trazendo muita, mais muita informação, pra você começar o seu dia bem comigo aqui, pra você começar o seu dia bem informado, aqui com primeira hora, beijo no seu coração, vamos lá, tamo junto! Donça gatinho, dança, Donça gatinho, dança, 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 Tchau, tchau.